Bem-vindos ao CST do Sínistro. Olá? Todo mundo veio para a entrevista? Eu também. O que você dirige? Eu tenho uma bicicleta jato. Já pode entrar, Sr. Gru. Ah, que bom. Ótimo. Vamos, nós! Distintos vilões, eu me chamo Gru. Parece que estou falando muito alto, embora a distância entre nós não seja justificativa para isso. Você acha realmente que uma criancinha pode ser um vilão? Sim, eu sou muito malvado. Nem pense em mexer comigo. Volte depois que fizer alguma maldade que nem pressione. Ele pegou a pedra! Atraste ele! Olha lá o ladrãozinho! Go, go, go! Cuidado! Cuidado! Otto, leve a pedra para o esconderijo. Eu vou distraí-los. Illumination apresenta... Deixa comigo! Em julho... Esse é o melhor dia da minha vida! O garotinho aqui acabou de roubar uma coisa dos piores vilões do mundo! Hora de atacar! Agora eu serei um super vilão! Eu só preciso do Otto. Onde é que está Otto? Sim, 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 sim! Eu posso parar aqui na puta! Você está querendo me enganar? Otto, cadê a pedra? Uh, biga história! Porca-le d'Androff, quando le pari-pari-mener... Ile maco-pai-ki-berguer! La papi-tuarelle! Oh, no! La partida! La bola! Passa, ele é um... Tu le podo stopar! Machu! La gueta! Ah! Papagato! Palenchi! Ela! La punela! Oh, la, la! Le pelo belíssimo! La quinto! Topíssimo, no? Está dizendo que trocou o meu futuro por uma pedra de acimação! Sim! Minions 2, a origem de Gru! Eu não quis assustar vocês! Falem, cadê o Gru? Em Júdio nos Cinemas!